Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 cervejas de 2016, eu sou o Rodrigo X e estou gravando aqui na última noite no Uruguai com outra cerveja que eu achei agora aqui perto, e extremamente, eu achei a cerveja Argentina Patagonia, que já teve alguns programas dela aqui. Estou aqui, até deixa eu filmar aqui o rótulo dela, Patagonia, não sei falar, esse Kyuni Kune aqui, é uma Pale Ale da Patagonia, a cor dela é uma cor bem bonita, um dourado com os tons vermelhos, não está bem legal aqui porque tem só essa luz aqui para gravar, então essa eu vou gravar mesmo. E ela é bem leve, não tem um amagouro assim, muito forte. Eu achei bem saborosa a cerveja, acho que as Pale Ale fossem mais para esse paladar aqui, mas essa direção de gosto, eu acho que eu ia curtir muito mais. Bom, se você achou, eu acho que nunca vi essa aqui no Brasil, cara, essa aqui, da Patagonia, eu já vi a Amber Lager, eu já vi a Wise, eu vi a Lager deles, mas essa aqui eu não tinha encontrado ainda. Se você ver, cara, vale a pena provar, aqui eu paguei 160 pesos, está mais ou menos uns 18 reais na cerveja, né? Eu geralmente acho que no Brasil por, cara, 24 reais a garrafona e 15, 16 é pequenininha, menos lá em Brasília, né? Não sei com o resto do Brasil. Então fica a dica, gente, se vocês estiverem por aí, ó, caça essa Pale Ale da Patagonia e saúde, valeu, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus